Alegria, disposição e muita experiência para dividir. É o que espera você no programa Novo de Novo, que estreia nessa semana. Aventura e emoção não vão faltar, além da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Não curte velhice, que velhice não faz ninguém ficar parado. Desafio você a correr comigo. Então desafio sopado. Então vamos lá. Vamos lá. Paz. Você sabe que eu te amo, né? Então não perca, o programa é para toda a família. E agora, em novo dia e novo horário. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite, aqui na Rede Super, inspirando você.